Fala galera do canal CoiPlayer, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal hoje E hoje galera, estou aqui na sessão com o menor desglit, beleza? Ele seguiu aqui pra apanhar, tá 7x2 pra mim, beleza galera? E galera, eu nem ia querer gravar, né? Tá ligado? Mas, tipo, eu vou gravar aqui agora, beleza galera? Então galera, eu vou estar despassivando aqui, ele tá guloso demais hoje, hein galera? Hoje ele tá guloso Aí galera, ele tá logo aqui do lado, eu não quero ver choro, ó Aí galera, morreu na faca Isso aí galera, ó, 8x2 pra nós, beleza? Galera, queria estar deixando um salve aqui pra Bruno Alain Gameplay Black Hules, Mateus Mods galera, lança brutal Quem mais aqui, deixa eu ver Eu sou o Nunes A Ana aí do comando Beleza galera? Salve pro comando inteiro, XTR, salve pro Croix Salve pro Black Hules aí, não sei se eu já dei salve pra ele Ó, o pote salvou, moleque Opa Pô, mas sensibilidade tá alta aqui galera Ó, é isso galera, tem que arrumar sensibilidade, mano Nossa galera, calma aí, eu vou se matar aqui Eu vou mexendo a sensibilidade dessa conta aqui Que eu esqueci que ela tá alta, mano Tá muito alta Sensibilidade de mira, pronto Agora acho que tá bom agora Que eu esqueci Já foi o menor desglite Não quero ouvir choro, mano 9 a 2, galera, é pra nós, beleza? Eu não ia gravar esse vídeo, galera Porque eu estava com pouca memória, entendeu? A memória de celular que está foda, mano Estamos aqui na cidade, né, galera? Ele criou um comando chamado Gold, né? The Crew Gold Acho que ele até desistiu, não quer nem mesmo me matar, galera Pegou no post uma lança aqui Gol base, eu viro Galera, eu não quero ouvir choro, beleza? Eu não quero ouvir choro Já foi de novo o menor desglite Olha o passarinho, galera Olha o passarinho passando aqui, ó Olha lá, galera Vai correr pra base, ó Não está aguentando, está correndo pra base Olha o Smoke nojete aí Galera, bora lá então lá pra base Contra o menor desglite, beleza? Mais um vídeo aqui dele no canal E, galera, assim que eu teletransportar pra lá Eu volto, beleza? Bom, galera, eu voltei aqui já, ó Já teletransportei já, beleza? Estamos aqui na base Ali enviou uma mensagem Deixa eu ver o que ele falou Vamos Beleza, mano Bora então O moleque está bravo, galera O moleque está bravo, ó Está perdendo de 10x2 pra mim É 10x2, né? Acho que é isso mesmo Olha, galera Não vou nem jogar com o lança bugado, ó Que porra faz com a tira aí, mano? Fui tacar no sangranado O bagulho está com o sinalizador, velho Que merda Olha, bugando o respawn, galera Olha, bugando o respawn Está bugando o respawn, galera Olha, não quero saber Vou suicidar mesmo Beleza? Se ele bugar o respawn, também bugo Beleza, galera? Já foi, menor desglite Galera, infelizmente eu estou sem C4 bugada, né? Então é difícil meio que eu suicidar aqui, beleza? Cadê ele? Seicidou? Ah, tá Escolheu a sida mais fácil, galera Aciona as costas, ó Suicidei, beleza, galera? Fiz o certo aqui, ó Ai, que filha da puta Vem que é RPG, mas é isso aí, galera O menor desglite tomando couro, ó 11x3 pra nós, beleza? Galera, eu vou bugar o lança-granada aqui Quero ver agora ele não cair no lança, galera O que eu vou fazer? Vou entrar aqui no serviço do Gerald, ó Vou ensinar um bagulho pra vocês aqui Entrar no serviço do Gerald Vem aqui, ó Lança-granada, ó Comprar o máximo de munição E sair, galera Ficar vendo a velocidade que o bichinho vai ir agora O bichinho vai ir estilo PS4, galera Galera, um salve aí pro ITZC Mimimi, beleza? Que é o André aí Paraíba Ó, galera Eu nunca vi choro, ó Beleza? Porque eu nasci na pista, mano Tá ligado? Tô sem C4, mano Pra suicidar E ali, galera Eu suicidei ali outra hora Por causa que ele tava bugando o respaldo Esse filha da puta aí, beleza? Suicida, porra Isso que é foda quando não tem C4, galera O bagulho é até difícil de suicidar, mano Ô, louco Não morreu na metralha, mano Que isso Beleza, galera Beleza, tá de boa O placar tá bem avançado aqui pra nós Vai tempinho que não tinha o X1 aqui na base, hein, galera Antigamente tava tirando toda hora Mas hoje vai tempinho Olha, não tô vendo nada ali atrás Quer ver? Ele vai me acertar Tô vendo isso Olha, já acertou um tiro, mano Opa, lá Tomou um headshot lindo agora, hein Tomou um headshot cabuloso ali, hein, galera Caraca Já engoliu o lança, ó Olha lá, galera, ó Já foi no lança Ele falou que vira, galera Eu quero ver ele saindo pelo start, ó Quero ver se saindo pelo start, menor dos glitch Quero ver se virar também esse placar Caralho, bagulho, tá pegando lança, mano Oxe, galera, calma aí Acabou a munição da minha metralhadora Nossa, galera, calma aí Eu vou passivar aqui e vou comprar, mano Acabou a munição do bagulho Nossa, foi mal, hein, menor dos glitch Mas é que acabou a munição da minha metralhadora aqui, cara Cês viram, mano Nossa, que falha agora, hein, galera Caraca, primeira vez que acontece aí comigo De acabar a munição da minha metralhadora Cadê? Munição da sniper tem, galera Cadê a metralhadora? Aí, galera, metranca não tem nada, mano Caralho, velho Foi mal aí, menor dos glitch Mas não tinha como não, mano Eu ia te matar ali, sorte de suco Que eu tava sem munição da metralhadora Aí, filha da puta Olha onde eu nasci, galera Olha aí, tá bugando respawn esse moleque aí, galera E ele sem bugar respawn não é nada, não, galera Ele sem bugar respawn não é nada Olha lá, ó Ó, C4 ali, ó Boa, acertou minha cara Boa Nossa, galera Ultimamente eu tô tomando muita teleguiada na cara, mano Não sei porquê Nossa, e esse dano, né Beleza Engoliu já o lance, hein, galera Engoliu o lance, ó Lança a granada na cara, beleza E eu acho que ele nem sabe Que saiu nessa conta aqui, galera Olha lá Vocês se dão, né Beleza Galera, vocês não sabem a falta Que faz C4 bugada, mano Pô, faz muita falta Tô tendo que se instar com RPG, mano Que é uma coisa que eu odeio Porque eles podem nascer sem RPG, tá ligado Já foi o menor desglite Fala aí, galera Vocês viram que o lance foi rapidão, né, mano Pique PS4, mano Galera, a câmera não tá totalmente posicionada Que nem eu sou acostumado a posicionar, beleza Pode ver com o mapa ali do canto do GTA Tá quase... Não tá quase pegando, mano Já foi o menor desglite Caralho, galera Minha boca tá seca Aqui tô travando em todas as palavras, mano E pra eu ter que tomar uma água ali Já foi de novo o menor desglite Aí, galera Chamou a ajudinha já, hein Chamou a ajudinha aqui, ó Será que ele toma coro junto com o menor desglite? Não sei, mano Nossa, galera Tomei na cara, mano Ô, esse é o cara cagão Pra acertar RPG na cara, hein Esse é o tal do cagão, galera É o tal do cagão, galera Ah, não, galera Será que eu matei ainda? Será? Não Mentira que eu matei Galera, eu matei Ó o meu RP subindo, ó Vou provar pra vocês aqui já, já, ó A lá Aquele ali já foi Bom, galera Como vocês podem ver aí, ó Minha memória tá foda, mano Não tá ajudando pra nenhum vídeo mais, galera Então, galera Eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui, beleza O menor desglite tomou pau aí pra mim Demorou Ainda consegui matar o amiguinho dele ali uma vez Então, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like, beleza Se não for inscrito do canal Se inscreva, galera Compartilha o canal com os amigos Pra ajudar o canal a crescer cada vez mais E falou, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Falou e fui